Jogos de PS4, Xbox One e Nintendo Switch, com bom preço e procedência é só na nova era games E com o cupom BUDOGAMES você ainda tem aquele desconto, links na descrição Fala galera, BUDOGAMES na área, trazendo aqui mais um vídeo gameplay comentado pra vocês E hoje pra falar sobre State of Play, Resident Evil 8 e do God of War que a gente falou semana passada, exatamente Vamos falar também de uma lista cabulosa que a gente havia trazido aqui, que haviam vazado sobre State of Play E que eu acho que muita coisa ali pode realmente não ser verdadeira Pode ter coisa ali que eles venham a revelar, mas algumas delas pode ser que fique para um futuro evento E por isso talvez a grande confusão O State of Play já está confirmado e muito provavelmente a gente vai ter surpresa de jogo que a gente está esperando aqui no canal, hein guys Então meus amigos, caso vocês queiram saber do que a gente está falando, já vai sentando o dedo no like Se tu ainda não é inscrito no canal, posto esperando o que, se inscreve e não esquece de clicar no sininho Porque o YouTube não entrega o vídeo pra ninguém, então bora lá E bem meus amigos, nas últimas semanas a gente teve bastante coisa sendo dita sobre o próximo State of Play Sobre Resident Evil e, claro, na última semana até mesmo sobre o God of War Porém, semana passada houve uma lista que foi vazada, onde contava com diversos jogos Segundo os grandes insiders, iriam aparecer no evento State of Play do dia 6 de agosto da Sony Porém, meus amigos, vários jogos daqueles lá, como o próprio novo trailer do Silent Hill Metal Slug, Teaser de King of Fighters, Trailer de Call of Duty, Gameplay de Call of Duty, Black Ops Vietnam Vários desses jogos, eles acabaram trazendo um grande hype Porém, houve também uma certa tristeza Porque eu, pelo menos, estou esperando muito de Resident Evil 8 Village e, claro, de God of War E, realmente, não apareceu nada a respeito disso É claro que algumas coisas ali que apareceram foram, sim, muito boas Como posso citar o próprio trailer de modo cooperativo do God of War Gameplay de Demon's Souls Trailer de King of Fighters 15 Novo trailer de Silent Hill Trailer do Red Dead Redemption no PS5 Que eu gostaria de saber realmente se alguma coisa melhorou Gameplay de Spider-Man Miles Morales Tudo isso foi citado ali naquele vazamento Porém, agora a gente recebeu informação direto da PlayStation BR, direto da Sony Falando quando será o evento, confirmado por dia 6 de julho, às 17 horas E a gente vai cobrir aqui, ao vivo It's Alive, Mendes It's Alive E, lá, eles diziam que O que você vai ver? Destaques para os próximos games PS4 e PSVR Novidades sobre os games PS5 que vimos nos shows de junho Nenhuma grande notícia sobre o PS5 Então, basicamente, a gente pode citar que Provavelmente, eles vão trazer novos jogos Do VR e do PS4 Ok Novidades sobre os games do PS5 que a gente já viu Então, aí, entra nessa brincadeira O próprio Resident Evil 8 Village Mas, a gente não vai ter Mais nada, pelo menos por agora Revelado sobre o PS5 Só que eu acho, realmente, que Quando eles falam nenhuma grande notícia sobre o PS5 Eu não acredito que eles não venham a mostrar nenhum outro game Eu acho que pode ser que eles possam, sim, mostrar Um teaser, um trailer, algo inicial Por exemplo Algo inicial do novo Silent Hill Eu acredito, não duvido Não consigo duvidar disso Porque algo inicial não seria tratado como Ah, é algo grande que eles já podem revelar agora Novidades sobre o PS5 Sobre data Sobre preço Isso daí, provavelmente, eles não vão mostrar agora Só que, claramente Destaques para os próximos games de VR e PS4 Aí, cara Eu acho bastante plausível A gente teve revelado agora Que vários periféricos do PS4 Irão continuar sendo utilizados no PS5 Isso foi revelado agora E, conforme foi dito Muitas coisas, sim, irão continuar Os fones de ouvido sem fio, Platinum e Gold Bem como os fones de ouvido de terceiros Que se conectam via porta USB Ou na saída de áudio Irão funcionar no PS5 O controle sem fio DualShock 4 Que é o controle do PS4 E os controles de Gamepad de terceiro Licenciado oficialmente pela Playstation Também irão funcionar no PS5 Então, bacana O PS Movie Motion Controller Assim como o PSVR Irão continuar sendo utilizados E, claro Vão ter novos jogos VR Produzidos para o PS5 Utilizando esses periféricos Até o momento A gente tem, então, bastante coisa Que, claramente Vai continuar sendo reutilizada Então, muitos desses jogos VR Que eles revelaram ali Que devem ser anunciados E eu acredito que um deles Seja justamente o Resident Evil 8 Eles, provavelmente Poderão ser jogados com o VR Antigo seu E por isso ele está ali Destaque para os próximos jogos PS4 e PSVR Um ponto muito interessante Eu acredito que nessa Nessa Transmissão A gente possa ter A revelação De que talvez o Resident Evil 8 Venha também Para o PS4 E para o Xbox One Se eles realmente Foram utilizar o PSVR Do PS4 No Resident Evil 8 Eu não vejo o porquê Eu não vejo o porquê De ele também Não rodar no PS4 Além de todos os testes Além de tudo que eu disse No vídeo de ontem Aí eu realmente Não vejo o porquê Então pode ser Que eu veja essa chance E eu acho Que o Resident Evil 8 Agora ele terá Um trailer cinemático Onde a gente vai ter Revelações Como talvez a Alex O castelo E tudo mais E claro Também vamos ter Muito provavelmente Uma trailer gameplay Uma gameplay Em um local controlado Talvez dentro do castelo Talvez na vila Onde a gente vai poder ver O Ethan se deslocando Fazendo algumas coisinhas Brincando Correndo Roubando Matando Atirando Zumbizando E tudo mais Então Eu estou botando As minhas fichas Muito Mas muito Nisso daí Provavelmente a gente também Vai ter Gran Turismo 7 Spider-Man Miles Morales Ratchet & Clank Também Devem ser os jogos Que devem ser apresentados Juntamente Do Resident Evil Village Tá ok Segundo o Playstation Japão Crash Bento Também será um dos jogos Que dará as caras Nesse evento Um evento Que tem como foco Justamente PS5 PS4 E PSVR Lembre-se disso Aí tu vai me perguntar Kaja E o God of War Guys E o God of War Segundo os vazamentos Que foram feitos Na semana passada O God of War Também deveria ser Um dos games Apresentados Nessa transmissão E eu acho Que Bem Eu penso assim Se a Sony Ela fosse fazer Uma transmissão E mostrar o God of War Ela não avisaria A gente Disso não Ela não avisaria A gente Que vai ter um grande game Chamado God of War Não Eles não avisariam O que aconteceria Era simples Eles iam simplesmente Fazer uma transmissão E lá Eles iam Soltar o God of War E pronto Causar aquele boom Causar um cataclisma Explodir cabeças Blow my mind Exatamente Perfeito Top Gostoso Delícia Safado Beleza Só que Caras Como eu acho Que eles não vão focar Tanto no PS5 Agora Será um evento Onde eles não vão mostrar Tantas coisas do PS5 Eles vão mostrar jogos De PS5 Mas Não vão dar um foco Ali no design Na estrutura Não vão dar um foco Justamente No avanço tecnológico No avanço gráfico No avanço de hardware No avanço do SSD Eles não vão focar nisso Eu acredito que a Sony Ainda vai fazer um evento Só pra isso Só para isso Eu acho que não Eu acho que o God of War Ele Caso ele ainda fosse Se apresentar em 2020 Que eu também acredito Que não Atualmente É Eles iriam Tipo assim Meio que mostrá-lo No evento maior E na verdade Eu nem duvido Do God of War Ser anunciado para 2020 Porque Segundo O que a gente recebeu De informação O God of War Sairia para 2022 Esse novo God of War Ele ser apresentado Em 2020 Acho totalmente compatível Seria muito parecido Com o que aconteceu Com o God of War 3 Que ele foi lá Foi mostrado E foi lançado Em 2018 Foram dois anos Exatamente Foram dois anos Então sim Eu acredito muito bem Que talvez Ele já esteja em produção Conforme muitos já disseram A gente sabe que ele já esteja em produção Eu acho Com certeza Que já esteja em produção Provavelmente deve ser O God of War Ragnarok Onde a gente vai ter a continuação Da história de Atreus Como o Loki Onde a gente vai ter o Kratos Mais parrudo Do que nunca Destruindo tudo Talvez a gente tenha o retorno Daquele Kratos Mais puto do que nunca E eu acho Que ele vai ser apresentado Também muito em breve Só que eu não estou sentindo Não estou botando fé Que vai ser nesse dia 6 Não, viu guys Essa é a minha opinião Esse é o feeling Que eu estou tendo Mas eu posso estar bem errado Bem meus amigos Essas são as novidades Que a gente tem pra vocês A respeito do evento Tem bastante coisa boa aí Pra gente pegar e falar Tem bastante coisa boa aí Pra gente analisar Tem esses trailers Que já são quase que Semi confirmados Como o próprio Gran Turismo Spider-Man E o Ratchet & Clank Quer dizer Novidades Gameplay Eu quero muito ver A Spider-Man Miles Morales Justamente eu quero ver Se o avanço gráfico É justificável Para não ser lançado Para o PS4 Eu estou muito nisso Cara Eu quero ver A justificativa Para um stand alone Não sair Para junto Do seu jogo Matriz Que é o Spider-Man Lançado em 2019 Ou 2018 Tá ok É por isso Que eu estou muito afim De ver ele também Ratchet & Clank Eu não sou target Mas o Crash Bandicoot 4 Sim É um jogo também Que me anima bastante Lembrem-se Que justamente Quinta-feira Eu vou estar ao vivo Eu devo iniciar a live Às 16h30 Às 16h Vou estar com o meu brother Kalil Do Gamerlius Então não perca A chance Que a gente vai Se divertir muito Nessa live Comentem aí O que vocês acharam Essas novidades Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo Caso tenha curtido Não esquece de deixar o seu like Se tu ainda não é inscrito no canal Posta no link e se inscreve E não esquece de clicar no sininho Porque o YouTube Não entra vídeo pra ninguém Então falou da gang E aquele abraço Fui